Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. A sabedoria eterna, a índia do Deus. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Na verdade o Senhor é o grande Deus, o grande rei muito maior que os teus estudos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez. E a terra firme suas mãos a condenaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por dela. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque ele é o nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua dor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em deriva, como em maçã do exato aquele dia. Seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Dê-nos glória a Deus, Pai, onipotente. E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. A sabedoria eterna. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto